Ó que a cada dia nos anjos, perdoem-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis que esteja em tentação, mas verás o mal. Se alguém quiser seguir, se alguém quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me, toma a sua cruz e siga-me.